Oi meus amores, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, eu estou aqui, né? Eu toda, ó, minhas lentes novas comprei na Shopee. E hoje vamos fazer uma make, gente, aqui nos tons de rosa, bebê, uma make assim, assim, bem suave, tá, gente? Então, meu primeiro vídeo de make com lentes de contato, tá, gente? Então, bora lá pro vídeo, tá? Tá? Primeiro eu vou estar passando aqui, gente, um pouquinho do corretivo da Ruby Rose, esse corretivo aqui, ó, tá? Na minha pálpebra. Para dar fixação, tá, a essa make, tá? E em seguida eu vou espumar aqui com uma esponjinha, tá? Já dei aqui uma espumada, tá, gente? Só tirar aqui um pouquinho desse excesso que desceu aqui, tá? Desceu aqui pra baixo, tá? Pronto. Agora eu vou esfumar o outro lado. Pronto, gente, já esfumado aqui, né? Eu vou começar aqui, é, utilizando aqui essa paletazinha aqui da Miss Rose Profissional Makeup. Ó, e eu estou pretendendo utilizar esse rosinha aqui, tá? Depois eu venho pra esse, pra esse aqui, eu vou vendo as cores aqui, eu vou mostrando pra vocês, tá? Então, primeiro eu vou pegar aquele tonzinho lá, esse tonzinho aqui, tá, ó. Acho que eu vou usar primeiro esse aqui. E eu vou vir dando batidinhas, tá? Por enquanto eu venho dando batidinhas. E agora, eu vou vir com esse pincelzinho aqui, ó. Vou virar um pouquinho maior. E vou dar uma esfumadinha. Assim. Movimentos circulares e movimentos de vai e vem também, sabe? Aí, agora, gente, eu vou vir pra esse mais escuro, tá? Esse tom mais escuro aqui da paleta. Esse aqui, ele é um tonzinho mais escuro, tá? Eu vou utilizar ele também, tá? Pra dar uma profundidade. Volto com outro pincel. E a sombra mais clarinha, pra gente dar uma esfumada, tá? Tá ficando uma makezinha, assim, meio bonequinha, né, gente? Bem simplesinha mesmo, tá? E eu vou pegar aqui com outro pincel menorzinho, tá? Um pouquinho, gente, desse marronzinho aqui, ó. Desse marronzinho aqui, tá? Pra gente dar mais uma esclarecida, assim, aqui nessa makezinha. Igual com outro pincel, né? Pra gente dar uma esfumadazinha aqui. Então, gente, agora... Eu vou tá utilizando aqui uma sombrazinha cintilante. Essa paleta aqui, ó. Ela é uma paleta de... Tem quatro blushes, tá vendo? E o restante das sombras são todas sombras cintilantes. Então, eu vou tá utilizando mais ou menos esses tonzinhos aqui, ó. De rosa, bebê, tá? E vou aplicar aqui, gente, ó. Aplicar com os dedos mesmo, tá? Pronto, gente. Agora, a gente vai passar um pouquinho desse bolanchezinho aqui, que eu tô achando muito fofo. Olha só que lindo. Vou fazer um delineado, tá? Então, vamos lá. pronto fiz o meu delineado tá eu vou pegar aqui um pouquinho gente de sombra preta e vou dar uma espumadinha aqui ó finalzinho Pelo menos vou tentar né gente essa sombra aqui ela não tá ativitando muito bem essa pretinha esfarela bastante ó não sei se dá para ver aqui mas ela tem esfareladazinha aqui agora vou vir com um pincelzinho assim ó vou pegar um marrom um pincelzinho aqui para dar uma espumada aqui por cima desse preto e agora em seguida já vou tirando aqui esse esfarelamento Zinho aqui ó do preto tá gente deu uma esfarelada Zinho mais acopetinha tá fácil de tirar tá vendo como vocês já sabem né eu sempre uso né esse essa caneta dele adora aqui é da Miss Lari né porque ela é bem pretinha caneta não gente o dele ador mesmo tá eu acho que a gente sempre tem a mania de falar que é caneta mas é o dele ador tá porque ela é bem pretinha sabe que eu gosto de fazer os acabamento Zinho com ela tá aquela que deixa mais pretinho pronto agora vou passar aqui gente e a minha máscara de cílios tá é a de sempre da Luizance enquanto os cílios seca eu vou passar a máscara aqui nos cílios de baixo tá gente E aí o o o o o o gente enquanto seca, né? Se eu não borrar, né? Eu vou utilizar aqui, gente, esse, esse aqui, ó, como iluminador, tá? Pra dar uma iluminadazinha aqui, abaixo da minha soda cega, tá? Me, 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 for too long, I found where I belong, I can hear it, I can hear it, oh, I can't stop the rush, every no I touch, I can feel it, I can feel it, saving me, uh, oh, love me, can you hear this, Minha gente Menina, que lindo Amei, gente Amei Vou fazer aqui o outro olho E já volto pra gente ver Essa make linda Voltei, meus amores E esse aqui, gente Olha só, foi o resultado Da make Uns tonzinhos de rosa, bebê Primeira vez Que eu faço uma make com lentes de contato Gente É a primeira vez que eu amei Essa lente de contato Ainda tô me achando estranha Aquele cabelo liso, gente Faz um tempão que eu não uso Meu cabelo liso, né Aí a gente acaba estranhando um pouco Então, gente Vocês gostaram Dessa proposta de make É uma make bem simples Bem fácil E rápida de fazer, gente Eu amei E eu utilizei, gente Apenas Essa Paleta aqui, ó Da Miss Rosetta E eu utilizei apenas A O rosinha Dessa Esse rosinha aqui Cintilante, ó Acho que foi esse aqui Dessa paleta aqui Que são É uma paleta de blush, né Que tem quatro blushes E o restante é só cintilante Então, essa cintilançazinha aqui, ó O meu olho Eu utilizei essa daqui, ó Que é linda E tem de várias cores É bem pigmentada Essa paleta Tá? Eu espero que vocês tenham gostado Dessa proposta de make É meio que uma make neutra Porque dá pra você utilizar ela Com qualquer tonalidade de roupa E qualquer hora do dia Tanto a noite como o de dia Ainda tô achando Me achando estranha, gente Cabelo liso Nossa Muito estranho Então, espero que vocês tenham gostado A minha proposta de vídeo de hoje, tá Foi essa Uma make super simples E rápida de fazer Tá? Se vocês gostaram Não se esqueçam, gente De se inscrever É muito importante pra mim E deixar o seu joinha, tá Comenta aqui embaixo O que vocês acharam dessa make, tá Maravilhosa Eu amei Amei utilizar Essas lentes de contato, gente Pela primeira vez, né Apanhei pra colocar elas, né Mas Depois que coloco Olha só esse cozy Menina Que é muito bonequinha, gente Muito bonequinha mesmo Eu espero mesmo Que vocês tenham gostado, tá E até o próximo vídeo Meus amores Até o próximo vídeo, tá Fiquem todos com Deus Beijinho no coração de cada um de vocês Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau